É você, é Chagas Lopes, o fenômeno do rádio. Esse cara sou eu, é comigo mesmo! Já estamos chegando aqui no bairro das Pedrinhas, na Rua do Benjamim, para prestigiar o primeiro arraiá da Rua do Benjamim, do bairro das Pedrinhas. Aí começar já já, a gente já vê muita gente se movimentando, muita gente já se acomodando, e daqui a pouquinho teremos o início desse grande arraiá aqui no bairro das Pedrinhas, que com certeza vai se notabilizar e vai ser sucesso pelos anos vindouros. É isso! Estamos aqui no bairro das Pedrinhas, onde vai acontecer daqui a pouquinho o primeiro arraiá da Rua do Benjamim, aqui nas imediações do posto de saúde do bairro. É uma festa que vai envolver a comunidade do bairro das Pedrinhas e as famílias. E nós estamos diante aqui do Forró Pé de Serra, um profissional bastante conhecido em toda a região norte, Simões Carolina, que vai conversar conosco ao lado aqui do seu vocalista, que é o Lopes. Simões Carolina, muito boa noite! Boa noite, amigo Chagas! É um prazer falar com você aqui. Isso aí! Há quanto tempo você trabalha com a sanfona, arrastando esses Pé de Serra, hein, Simões Carolina? Rapaz, tem um bocado de chão aí, porque eu fiz agora meia-meia, comecei com 15 anos, né, tem um bocado de chãozinho aí, puxando a sanfona por aí. A sua procedência, as suas origens, é filho de onde? Sou filho de Morrinhos, né? Cidadezinha aqui do Baixo Acaraú. Aí depois que chegou em Sobral, se estabeleceu, não quis mais voltar para o Morrinhos. É, eu devo muita coisa a sobrar. Eu vim para cá em 82, explorei o meu ramo aqui, montei banda e me dei muito bem, mas agora estou no Pé de Serra, estou mais calmo. É isso aí, isso aí. Para quem está conversando, isso aqui é muito difícil, não é, Simões Carolina? É, mas é uma profissão de vestido, né? Para quem admira a música, é muito bom viver da música, porque você está sempre com alegria, sempre em festa, né? Qual é a música que você gosta mais de tocar? Não, eu, meus raízes, Pé de Serra, né? É o forró de raiz de Luiz Gonzaga, né? É o meu estilo. Eu não tenho nada contra essa música de hoje, mas eu toco só a música do forró Pé de Serra, criado por Luiz Gonzaga, né? Admiro muito os acordeonistas do Minguinhos, admiro o Noca do Acordeon, mas eu não tenho nada contra a música de hoje, não. É engraçado, o mundo evoluiu, e a música parece que não acompanhou essa evolução. Antigamente a música tinha mais melodia, mais letra, e hoje a gente nota que a música não tem o valor da música do passado. Hoje é uma coisa só, né? Você vê as mãos não tocar, não faz diferença uma da outra, né? Tudo é aquela coisinha aí, pronto. Mas, não tenho nada contra. Pois toca um pedacinho aí para a gente ver aqui, para a gente apreciar devagarinho. E o Lopes aqui faz parceria com o Simões Carolina. Há quanto tempo você está nesse forró Pé de Serra aqui com o Simões, hein, Lopes? Acho que para o Simões já é 12 anos, né, Simões? 12 anos de forró, fazendo Pé de Serra no Ceará inteiro, no Brasil inteiro, né? Como até Brasília já fazemos um forrózinho lá, levamos para os brasileiros muito forró. E hoje a gente está levando essa bandeira do forró Pé de Serra. Mesmo tem as bandas grandes acontecendo com essas músicas. Vamos ver que você vai com forró, você pensa que é um CD, né? Todo mundo toca. A qualidade musical, hoje, não é essas coisas que a gente pensava que fosse, né? Mas, é assim, se está dando para eles, né? Eles estão, as bandas estão se dando bem assim. Continuando o que está, né? Nós continuamos no nosso Pé de Serra. Nesse mês de junho, né? Sempre é um mês que a gente se dá bem, né? E viajamos muito no Ceará inteiro, mostrando as Pé de Serra de qualidade, forró boa, música boa para todos aqueles que gostam de forró usar, né? E hoje a gente está aqui nas Pedrinhas, o destitãozão aqui da Rua Bejaminha. Daqui a pouco você falou em Brasília. Tem um sobralense lá em Brasília, o Carlos Aguiar, que é muito querido. Vocês foram a convite do Carlos Aguiar? É, ele foi a convite do Carlos Aguiar e o Ladinho, né? Que é cunhado dele. E a gente fez a festa lá em Brasília. E... Se lá para cá a gente vem vindo andando no Ceará inteiro, né? Estão levando o nosso Pé de Serra original. Os brasilienses valorizaram o seu trabalho lá em Brasília, o trabalho de vocês? É, a festa lá foi muito boa, né? Até porque em Brasília a gente pensa que está no Ceará. É muito nordestino, né? Onde você vai tem um cearense, né? E é bom demais. Cearense não, tem gente de toda parte do Nordeste, né? Eu sei. Foi muito bom, a festa é gostosa. Mas e onde a gente ganha o pão mesmo é por aqui. É isso. Simões e contratos? Aparece muita gente para contratar o trabalho de vocês? É, nós estamos passando uma crise um pouco difícil, a concorrência é muito grande, mas sempre tem umas festinhas da gente, né? Eu sei. A gente ainda está batalhando pela sobrevivência da música. É, quem quiser contratar os trabalhos de vocês deve contactar com que telefone, endereço? É 99264628, né? O endereço é... Eu tenho um escritório no Beco Cotovelo, é um bancozinho que tem lá. Tá bom, tá bom, é isso. Pois aí, aqui diante de um grande profissional, eles trabalham com a música que é Pé de Serra, a música genuinamente nordestina, valorizam sobremaneira o Luiz Gonzaga e outros cantores afins aqui do Nordeste, porque o Nordeste é rico em música. Nós temos cantores valiosos, né? Gente que realmente prestou relevantes serviços à música. Hoje, infelizmente, nós não temos a qualidade da música do passado. Mas o importante é que a gente resgata tudo isso através aqui do Simões Carolina, que é um profissional indo e voltando, voltando e indo de novo. E ao lado aqui também do seu vocalista, que é o Lopes. Oi, muito obrigado aqui a vocês, muito sucesso. E vamos tocar a noite toda aqui no Bairro das Pedrinhas. Foi um prazer, obrigado pela entrevista. É uma honra. Obrigado a você também, Lopes. Claro, Thiago. Daqui a pouco a gente vai fazer muito forró e dizer que a música boa não se acaba. Eu acho que essa fase de música ruim é só um tempo. Porque tem muita gente boa, muito sanfoneiro bom, muito músico bom, muito cantor bom, entendeu? E eu acredito que daqui pra frente a gente vai ter muitos músicos, mas muitas coisas boas, muitos músicos bons, e a música boa não se acaba. É isso aí. E nós vamos continuar do nosso pé de serra. Hoje vamos animar essa festa do Chitão da Rua Benjamin, a galera pra dançar e arrochar o nó, arrochar a mulherzinha. Tá bom. Convidar todo mundo, né? Tá bom. Aí, vamos agradecer a você que está acompanhando o nosso trabalho, você que teve a paciência, a tolerância de acompanhar todos os nossos vídeos. Muito obrigado pela atenção e muito boa noite. E feliz Arraiá aqui do Bairro das Pedrinhas. E feliz Arraiá aqui do Bairro das Pedrinhas.